Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme, galera. Lembra que no vídeo anterior eu tinha pedido ao Rafa pra dar uma reformada na nossa casa, que aquilo tava parecendo, sei lá, uma caverna ancestral que não tinha nada de interessante? Pois é, galera, o Rafa entrou aqui, aquele maldito backslok, e fez uma coisa muito interessante, que eu vou mostrar pra vocês. Já colocamos aqui as nossas insígnias, ele reformulou, tirou aquela armadeirinha que eu tinha colocado, os blocos de ouro que eu coloquei ao comprido, ele colocou um embaixo do outro pra fazer quatro, faltam-nos apenas três míticas insígnias, galera. Já temos ali da pedra, da água, elétrica, do arco-íris e da alma, galera. Faltam três apenas, nós vamos tentar fazer isso, e olha só como ficou a nossa casa. Olha só, cara, ele colocou tudo direitinho aqui, as nossas envio automática, estão aqui todas boladas, envio de a gente dar martelada aqui na cabeça, só que não tem nada pra martelar ainda. As coisinhas que a gente coloca, ele tá até aqui, beleza. O fóssil, então eles estão aqui, eu vou colocar um nesse, vou colocar o cabuto nesse, mano. Pra gente fechar, aperta o shift e aperta que a telinha abaixa, galera, shift e a telinha abaixa. Temos três, temos dois, perdão, temos mais três pra colocar por aqui, temos que ir em busca de fósseis por aí, limpar eles. Tem aqui já dois limpos que eu vou deixá-los aqui bolados, não vou... Cara, na verdade, eu vou pegar esses dois aqui e vou colocá-los aqui. Ah, mas eles são iguais. E não, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, galera. Isso aqui é um cabuto, isso aqui é uma folhinha. Cara, deixa eu ver qual que é esse aqui, que eu não vi. Anerote, não sei quem é. Não sei quem é. Beleza. E ficou assim, cara. Eu achei muito maneiro esse tipo de lâmpada que ele colocou aqui em cima. Muito bom mesmo. E nós temos que ir em busca do nosso Mew, galera. Pra gente fazer uma máquina de DNA, de transfusão de DNA, e poder passar um pro outro, transformar o nosso Mew no nosso Mewtwo. Deixa eu dar uma garibada na vida aqui dos meus Pokémon. E nós vamos hoje, galera, lá pro gelo, onde nós encontramos aquele templo do Articuno. Deixa eu dar aqui um J, teleporte, gelo. Vamos ver se a gente encontra... O que é aquele bichinho lá? Porque eu quero encontrar a boss, galera. Por que eu quero encontrar a boss? Porque os boss podem nos dropar aquela orb, estão ligados? Que a gente precisa encher a orb pra colocar o Articuno, ou chamar algum outro tipo de lendário. Nós fizemos um vídeo aqui. Aquele bichinho lá é feio. Fizemos... Opa. Tem uma Pokébola aqui maldita. A gente tinha visto essa Pokébola. O que é isso? Power Lens. O que é Power Lens? Escreva nos comentários, galera. O que é Power Lens? Mas era uma Pokébola e você se arrumou num Power Lens, mano? Era uma Pokébola vermelhinha. Olha o tamanho daquele Pokémon ali na frente. Eita, tem Neo caindo aí. Eita, tem gente entrando aqui, mas eu tô... Tô mutado. A gente não tá me ouvindo, não. Quem é esse bichão aqui, grandão? Ih, é o lendário. Não, é um boss. É um boss, galera. Deixa eu colocar o Era Cross contra ele. Porque o Era Cross é forte, cara. Vai que ele dropa algum item bom. Vai, a gente vai dar um Close Combat nele pra ver. Caraca, level 85. Vai matar nosso Era Cross. Sabia, mano. Sabia. Marowak. Marowak. Caraca! Não vamos conseguir matar ele, galera. Hypno. Não, Hypno não. Pikachu. Não. Blaziken. Caraca. Ele matou com um hit só, galera. O bicho tá muito... Leve 80, velho. É um boss lendário. Meu Deus. Vai matar nosso Pokémon tudo. Giga Drain. Boa! Boa, galera. Hahaha, moleque. O que a gente ganhou? Love Ball. O que essa Love Ball serve, mano? Hum, interessante. Grip Can. Ganhamos um disco HM1 Cut. E outro disco Dark Pulse. Isso aqui. Silk Square. Nossa, ganhamos muitos itens. Caraca, Love Ball. A bola do amor. Não sei o que ela faz. Interessante. Interessante. Caraca, o bicho é muito forte, mano. Level 85. Eu acho que foi o Pokémon mais forte que eu já enfrentei aqui na nossa série, galera. Será que ele é grandinho ali também? Deixa eu ver. Eu acho que não. Ia ser muita sorte, mano. Não. Tu também não. É um... Parece um Diggle. Será que é isso, mano? Ai, caraca. Eu tenho medo de chegar perto deles e eles me chamarem para o Fight. O que é isso, mano? O que é isso? Tem aqui umas focas, mano. Ah, essas focas são tão estranhas. Cara, eu vou olhar todos os pokémons que estão aqui. Nossa, essa foca aqui é tão bonitinha. Meu Deus, que foca bonitinha, mano. Ai, tamparam no soco. Eu queria pegar uma, mas tamparam no soco as duas. Caraca, essa foca aqui é interessante. Deixa eu ver essas aqui. Não. Não. Cara, eu vou capturar uma foca dessa. Sou doente. Bom, encontramos um boss até agora. Foi bem interessante. Eu vou ficar andando aqui pelo gelo. Pode ser que surja outro tipo de boss. Será que ele fica aí na caverna, mano? Pokébola. Nossa, velho. O que é isso? Power belt. Power belt. Essas pokébolas estão... Por que está dando essas coisas? Pokébola? Beleza. Olha, um coelhinho. O que é isso? Um porquinho da Índia. Um mafiozinho, galera. Olha, um mafiozinho. Maldito. Tem um pinguim ali em cima. Eu vou naquele pinguim. Olha, um pinguim real, galera. Deixa eu ver esse pinguim. Cara, eu vou pegar esse pinguim pra mim. Vou tentar... Magnamite. Eu estou escutando Magnamite, cara. O Magnamite, geralmente... Eu estou escutando Magnamite. Magnamite. Está aqui embaixo. Magnamite normal. Vamos tentar pegar esse pinguim, galera. Não mata ele. Com o Giga Dram, por favor. Não mata o pinguim. Matou. Nosso pokémon é muito mal, mano. Vocês viram que tem outro pokémon gigantão que apareceu ali? Ali. É outro pinguim desse. É outro pinguim desse. Cara, ele tem uma coroa gigante na cabeça. Deixa eu ver. 40. Esse aqui eu vou pegar, galera. Esse aqui não vai morrer pro meu... Pro meu Giga Dram, não. Beleza. Eu estou até com medo de dar um Giga Dram nele. Vou dar um ataque. Vou dar um Giga Dram. Não mata. Beleza. Pegue. Pokébolas. Ultra Ball. Empolion, galera. Empolion. Um pokémon de gelo. Um pinguim real. Gostei dele. Bem bonito. Bem bonito. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo. Pokébola. Olha o Magnamite vermelho ali, galera. Ai, eu vou matar esse cara que eu quero enfrentar aquele Magnamite. Aquele Magnamite ali... Caraca, vamos matar ele logo. Morre. Só morre. Só morre. Sinto muito, pinguim. Sinto muito, pinguim. Sinto... Ultimate, cara. Esses caras são muito fortes. Esses caras são muito fortes, mano. Vem cá, Magnamite. Magnamite. Acertei na cara dele e não foi. Vocês viram? Vou comer aqui uma cenourinha. Magnamite. Aí. Aí. Caraca, velho. Olha o level desse monstro. Level 105, mano. Mano. Como que um cara mata um monstro desse? Leve um 105, galera. 105. Meu Deus. É um chute e um peido. Sabia, velho. Sabia. Hypno contra elétrico. Eu acho que não vai dar em nada, mano. É, o elétrico não vai ficar exato. É o único pokémon que eu tenho. Tá, agora, o nosso último pokémon é o Pikachu. Pika. 49, mano. O cara é 105. 105. Não vai dar muito efeito, tipo... São os dois elétricos. Porém, nosso Pikachu morreu. Ca-ra-ca. Toma. Bolada na tua cabeça, mano. Bolada na tua cabeça. Caraca, velho. Olha o bicho maldito. Eu vou lá em casa, galera. Eu vou lá em casa. Tomara que ele esteja aqui ainda. Eu vou lá em casa rapidamente, rápido. Certo, galera. Eu voltei. Mas eu sei que eu voltei pra morrer. Porque eu sou doente, cara. Troquei aqui meus pokémons. O primeiro vai ser o Eracross de novo. Cara, eu acerto nele. E não vai. Ainda bem que eu taquei o pokémon errado. Sai fora, seus ovelhas. Level 105. Eu nunca vi um pokémon level 105. Caraca, meia hora pra gente acertar a pokébola nele. Quando acerta, ele ignora. Vou passar na frente dele. Pra ele vir no nosso encontro. Caraca, bichinho chato. Sai. Sai. Olha, Redstone. Redstone é sempre bom pra gente, galera. Redstone é sempre bom pra gente. Esse aqui é mais forte do que um lendário, mano. Porém, eu vou tentar aqui acertar as pokébolas nele. Beleza, galera. Finalmente ele aceitou aqui o combate. Eu quero dar o primeiro soco. Senão, olha lá. Não tem nem como. Não tem nem como, cara. Embora. Embora. Dá um ataque nele aqui de pedra, mano. Beleza. Conseguimos tirar um pouquinho de dano nele. Mas vai embora, vai embora. Eu sabia, cara. Eu vim aqui pra morrer. Vai, brava. Ground. Vamos dar um ataque de ground nele, galera. Esse aqui. O nosso pokémon não consegue nem atacá-lo antes, mano. Olha, o primeiro ataque é sempre dele, mano. Não tem como. Eu crente ia ganhar aqui uma... Caraca. Eu crente ia ganhar um orb. Tudo perdido, galera. Meu Deus. O único que deu soco nele mesmo foi o... O Aerocross. Que beleza. Acabou. Perdi. Nem vou mais. Cara chato. Já tô irritado de escutar essa vozinha dele. Vou explora... Opa. Olha. Caraca. Eu quero botar na minha cara. Que isso, galera. Escrevam aí. Choice Specs. É um óculos que a gente coloca na nossa cara e fica boladão. Caraca, mano. Achamos aqui um boss. Olha, agora tem um raro. Esse aqui deve ser mais fraco do que aquele ali, mano. Mas tomar banho. Tudo elétrico. E agora já não tem mais pokémon pra enfrentá-los. Eu vou continuar aqui na minha jornada, galera. Procurando boss. Pra gente ver se encontramos um orb. Pra gente encher e finalmente invocar o Articuno. Porém, eu não tenho nenhuma Pokébola Master Ball pra pegá-los. Nenhuma Master Ball no caso. Beleza, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram. Deixa aquele like se gostarem. Um grande abraço. Fiquem bem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.